Vamos trazer um exemplo prático nessa primeira parte dessa aula, que é, usaremos como exemplo um território de uma unidade de saúde da família de um município brasileiro. Podemos ver na figura à direita, exatamente, a distribuição das unidades de saúde desse município. Aqui nesse slide, podemos verificar a visão espacial desse mesmo município. Além disso, vamos agora fazer um recorte de um território deste município, que é a área de abrangência da unidade de saúde da família Vila Esperança. E vamos trabalhar com a identificação de pessoas com diabetes médicos dentro deste município. Aqui podemos visualizar essa distribuição espacial da unidade de saúde da família Vila Esperança, com seus limites bem determinados e ruas que cortam e dividem espacialmente a área de abrangência da unidade. Nesse outro slide, a gente pode ver uma visão de satélite deste município. Quando a gente pega essa imagem de território e localiza cada domicílio, cada família, podemos estar fazendo um mapa como esse, que é um mapa que vai nos dizer aonde se encontra a maior concentração de pessoas. Aqui, pegando em maior detalhe, podemos ver a divisão das micro áreas dos quatro agentes de comunidade de saúde que compõem a unidade de saúde da família Vila Esperança. Nós temos a micro área 1, a micro área 2, a micro área 3 e a micro área 4 de agente de comunidade de saúde.